Olá galerinha linda do meu canal, tudo bem com vocês? Então, tô passando aqui hoje para mostrar para vocês como está a minha piscina, depois de 14 dias totalmente parada. Eu tirei 14 dias de férias, deixei os produtos na piscina, cloro, mas choveu aqui no rio, choveu muito, fez sol, então a água da piscina está verde. E aí a gente vai tentar salvar essa água, tá? Tentar salvar essa água. Gente, tô cheia de filtro solar, não sei se vocês estão reparando, tô toda manchadinha outra vez. Por mais cuidado que eu tive, com muito filtro solar, voltou minhas manchinhas, mas no inverno vou tratar novamente. Depois eu vou explicar para vocês o que são essas manchinhas, e o tratamento que eu faço para quem tiver interesse. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como está a piscina, tá? Olha, olha isso. A água está verde, verde, verde. Vou virar a câmera, peraí, só um minuto. Ó, a água está verde, tá vendo? Tem rabiola, insetos, mas o mais importante, não tem larva. Não tem larva, não tem larva porque ela está clorificada. Olha lá, bastante cloro, mas não tem como não ficar verde uma água parada, 14 dias, sem nenhum movimento, entendeu? Não tem como ficar verde. E aí, a gente vai conseguir salvar essa água? Eu espero que sim, né? Então vou explicar para vocês as coisas que eu uso, o que eu faço. Vou mostrar para vocês o passo a passo para ver se dá certo, porque eu não sou uma piscineira. Eu tenho um amigo que é piscineiro, ele trata de várias piscinas e me deu algumas dicas, né? Só que eu não tenho muita experiência com isso não, mas está dando certo, tem dado certo. Minha piscina tem 6 mil litros, não tem como ficar jogando essa água fora sempre, né? Então ela está cheia desde outubro, eu tenho só tratada a água, né? Eu viajei esses 14 dias, eu abri esse ralinho aqui, ó, por isso que a água está baixa. Por conta da chuva, né? Para ela não transbordar, até porque estamos num terraço, para não ficar muito cheia, transbordando direto da infiltração, tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês os produtos que eu tenho aqui na minha baguncinha. Ó, eu tenho o sulfato de alumínio, tá vendo? Ele decanta as impurezas da piscina, a sujeira, tá vendo? Ó, dissolução rápida. Eu tenho esse hidro pH, que é a barrilha, né? Ele é o elevador de pH. É justamente, é para controlar o cloro, né? O pH da piscina. E tem esse aqui também, ó, que também é um cloro, tá vendo? Desinfetante para a piscina. Se a piscina tiver com cheirinho ruim, alguma coisa assim desse tipo. Então assim, eu tenho esses três produtos. Não sei se esses três vão ser o suficiente, tá? Mas vai ser o que eu vou tentar. Se não der certo, a gente joga fora e bota água de novo. Apesar, afinal de contas, está desde outubro, né? Outubro é bastante tempo de economia já, né? Mas vamos lá, que eu vou tentar. Eu retirei o flutuador da piscina. Não tinha mais cloro. O cloro resolveu todinho. Botei meio, meia pastilha de cloro, mais esses produtos todos que estão aqui antes de viajar. A piscina estava transparente. Essa pastilha aqui, ó. Então a gente vai... Tem essa telinha também, que eu faço a limpeza. Uma coisa importante também, que eu vou ter que fazer a limpeza das bordas. Porque a borda está bem sujinha, ó. Banda, sempre limpo ela com a esponja, com a própria água da piscina. Está bem sujinha. E essa limpeza vai ser feita, e não vou poder usar a piscina durante 24 horas. Tem que deixar toda a sujeira descer. E também a gente não pode entrar na piscina com esses produtos, né? Que faz mal para a pele e para o cabelo. Aí depois que toda a sujeira descer com o produto, a gente aspira. Bom, vamos lá. Eu vou colocar o elevador de pH, que é a barrilha leve. Barrilha leve. Eu tenho esse copo aqui, que ele mede 500 ml. Eu vou colocar ele cheio, porque está muito verde. Vou colocar ele cheio. Eu vou pegar um balde com a água da própria piscina, para dissolver esse pó, tá? Eu vou arrumar um lugar para colocar aqui, para vocês assistirem, conseguirem ver melhor o que eu vou fazer. Então, antes de eu jogar qualquer produto, eu vou limpar a borda da piscina. Porque se a sujeira cair dentro da piscina, essa mesma sujeira, ela vai ser tratada junto com os produtos que eu vou jogar. Entendeu? Então, primeiro eu vou limpar a borda, está bem suja. Com a própria água da piscina, uma esponjinha, eu vou usar o detergente neutro. Vamos lá. Moro aqui, só um pouquinho de detergente, e se for passando, eu vou usar o detergente neutro. Então, gente, como eu não tenho bomba, sou eu mesmo que faço a movimentação da água com esse balde aqui, o balde. Então, agora eu vou botar o produto. Primeiro produto que eu falei para vocês. Eu vou pegar um pouco da água da piscina. Ó, está vendo? E vou jogar a barriga aqui dentro. Então, eu vou jogar tudo de uma vez, para poder misturar bem ela pela piscina. Vou jogar na lateral, no meio, e na outra lateral. Algo, balde. Prefere mais água. Mais água. Jogo de novo, a outra metade. Dá para jogar em três vezes, só pode espalhar bem. Agora eu vou para o outro lado da piscina. Vou colocar a barriga. Vou colocar a mesma medida de sulfato. Vou colocar a mesma medida de sulfato. Jogar um pouco aqui na água e espalhar. Mais um pouco. Vou deixar um pouquinho. E a última. Todos esses produtos contêm cloro, tá? Eles também contêm cloro. E agora eu vou colocar esse aqui, ó. Que é o de cloro estabilizado. Esse aqui, ó. Ele tem cinco funções. Ele desinfeta, algi estático, clarificante, vai clarear a água. Estabilizador do pH e vai eliminar impurezas orgânicas, matérias orgânicas. Tipo assim, se passou um passarinho e fez um cocôzinho, ele vai eliminar isso tudo, entendeu? Ele é para piscinas de fibra, vinil e azulejo. Então você que tem piscina igual a minha, pode usar. Logos. Não faço a mínima ideia de quantidade. Vou ser bem sincera para vocês. Mas como é um saquinho pequeno, acredito que a gente não precisa de muito dele. Então vai no olhômetro e no axômetro. Vou colocar metade do copo. 250. Só porque está verde, né, gente? Por isso. E também tem cloro, tá? Se a gente quiser fazer o teste do pH... Não respire isso. Eu tenho até os equipamentos para fazer o teste do pH da água. Mas eu confesso para vocês que eu não sei fazer. É... O ideal mesmo é aprender, né? Para fazer direito. Mas tem dado certo. Vamos ver se dessa vez vai dar. Vamos lá? Então... Água. De novo. Vou colocar tudo dessa vez, tá? Meio. Lateral. Lateral. Esse tem bastante cheiro de bola. Vou mostrar para vocês uma coisa muito legal. Olha aqui. Como é que já está mudando. Vê se vocês conseguem ver. Está vendo? Já está mudando. A cor da água. Agora o que eu faço? O certo era ter uma bomba, né? Para poder... É... Movimentar essa água. E mexer todos os produtos. Mas eu não tenho. Então vai no balde mesmo. Como eu faço a mistura desses produtos? Eu faço o movimento circular com o próprio balde, tá? Olha aqui. Vou mostrar para vocês. Esse balde é legal. Que ele tem um negócio aqui, ó. Para a gente segurar. Uma basezinha. Então facilita. E não é muito grande. Para não ficar pesado. Mas facilita. Eu venho aqui primeiro nessa parte. Ó. Devo para o outro lado. Vou fazer o movimento. Circular. Vou para o outro lado. Vou fazer o outro lado. Preciso mostrar isso para vocês. É igual mágica. Olha isso. Olha isso. Olha aqui essa parte, ó. O produto está girando, olha. Olha aqui. A água já está mudando de cor. Está vendo? Aqui, ó. É a sujeira como eu estou fazendo. Olha aqui. Olha a diferença. A importância de você fazer esse movimento circular é que a sujeira vai toda para o meio. Então facilita a limpeza depois. Para sugar, entendeu? Viu, gente? Cansa um pouco, mas não deixa de ser um exercício. Vamos continuar? E aí, ó. 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 Como isso cansa um pouco, o que eu faço? Eu faço esse movimento Pego a telinha, ó Tiro os insetos que estão boiando Pra dar uma ajudada E depois eu faço de novo Por quê? Porque quando você tem uma bomba Ela trabalha uma hora, né? Circulando a água Então eu não consigo, não vou conseguir ficar uma hora direto Então eu vou lá, mexo um pouquinho e descanso Mexo um pouquinho e descanso Essa piscina só vai poder ser usada amanhã, tá? Mas eu vou mostrando pra vocês Passo a passo de como vai ficando a água Até amanhã, o dia de aspirar Então, gente, agora eu vou deixar, ó O produto agir um pouco Daqui a pouco eu volto pra mexer mais um pouquinho a água Porque é importante Misturar a água pro produto agir legal, entendeu? Mas Diretando consigo Então eu vou deixar um pouquinho E daqui a pouco eu volto Pra poder Movimentar mais a água Tá? Bom, gente Já passou Uma horinha e pouco Eu vim dar uma olhada como tá E dar mais uma mexida na água Acho que eu nem vou precisar mexer muito na água, não Olha isso aqui Olha isso Viu? A mágica Vou mostrar pra vocês Ó, gente, como é que tá Sujeira Sujeira já tá bem no meio Olha a cor da água É a mágica, né? Os produtos já tão agindo, tá vendo? Eu acho que eu vou mexer mais só um pouquinho Dar mais uma misturadinha Mas amanhã já tá no ponto pra expirar Hum, vamos ver como é que tá Bom Bastante sujeira Só que a água ainda tá turva Vou deixar agindo mais um pouco O produto O produto desconfiado aqui Vai chover Então vou deixar chover Aí amanhã A gente vai aspirar Mas já não tá mais verde, né? Viu, gente? Dá pra cuidar da piscina de vocês em casa Não precisa ficar trocando água Eu desbotei minha piscina Ela Com dois meses de uso eu desbotei Abusei do cloro Fiquei tão triste A piscina é nova, gente Mas eu acabei com ela Porque eu não tinha muito Muita ideia Tacava só cloro, cloro, cloro Não tacava os produtos Só cloro não adianta Oi Estamos no dia seguinte Vamos ver como está a água Se ficou do jeito que eu queria Ou não Bom, ontem choveu E não tá 100% do jeito que eu queria Melhorou? Sim, melhorou Mas ainda não tá do jeito que eu queria Ó Tá vendo? Agora eu vou inspirar o fundo E completar Com um pouco de água Renovar, né? Deixei que renovar Mas Tá meio melhor, né? Hoje não tem muito sol Tá meio nublado Nem sei se eu vou entrar na água Ih, a água tá boa Então vamos lá Então, gente Como eu já falei pra vocês Eu não tenho bomba Né? Então Eu tenho Essa vassourinha aqui, ó Tá vendo? Com essa mangueira E eu limpo com ela mesmo O certo é você ligar na bomba Mas eu não tenho bomba Então Eu, ó Chupo E a água sai E dá super certo Tá? Vou mostrar pra vocês Vou baixar aqui Pra vocês poderem ver É Por que que eu vou Eu vou aspirar a piscina Mesmo não sabendo se eu vou entrar hoje Porque ontem já choveu Né? Quando chove O que que acontece? É Mistura A O Tudo que eu joguei ali, né? Os remédios Tava Esqueci agora Os produtos Mistura os produtos Então Você tem que tirar esse produto do fundo Que ele desce Se não chover de novo Se cair uma chuva forte Vai misturar tudo E vai estragar o tratamento Então, assim É importante você limpar Porque ela vai ficar limpa Mesmo que chova Ela vai ficar limpa Bastante tempo E eu não Cubro a piscina Eu cobria Só que eu percebi Que quando eu cobria a piscina Ela ficava Mais suja Sabe? Então eu prefiro Deixar ela aberta Com a água Respirando Pegando Ah, que é melhor Tá? Então Vamos lá E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, vou mostrar pra vocês o resultado. Ó, como é que ficou. Eu vou pegar ali a peneirinha pra tirar ali aquele inseto. Tem dois insetinhos aqui. Eu queria que ela ficasse mais cristalina, porque ela costuma ficar mais limpinha, mas já tá muito bom, né, não? Então, eu uso esse aspirador aqui, ó, tá vendo? E rapidinho, em seis minutinhos eu limpei, né? Claro que de ontem pra hoje, porque a água tava verde. Mas, agora eu vou botar a mangueira aqui pra completar essa água e daqui a pouco já pode tomar banho. Quer dizer, se quiser já pode tomar banho. Vou tirar aqueles dois. Vou tirar aqueles dois. Gente, eu sou um pouco enjoada, né? Então, o que que eu ainda vou fazer? Eu ainda vou dar uma última movimentação aqui na piscina. Eu vou fazer um boda moinho, né? E pra ver se junta mais alguma coisa no meio, né? Enquanto ela tá completando a água aqui. E aí, quando eu voltar aqui, eu vou ver se tem alguma coisa ainda, se tiver alguma coisa olhada, entendeu? Então, eu faço assim, ó. Eu vou girando e passando a telinha aqui, já vai peneirando, entendeu? Eu vou girando e passando a telinha aqui, já vai peneirando, né? Agora, ó, pega a telinha, segura assim, ó. Já vai peneirando os sisquinhos. E aí, o que que vocês acharam? Gostaram? Deu pra entender? A dica foi boa? Ajudei? Espero que vocês tenham gostado. Se eu ajudei, não esquece de deixar o like aí. Se inscreve no canal, se você não tá inscrito ainda. E acione o sininho. Até a próxima, que agora eu vou dar o meu mergulho. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti